Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 22 de junho. O estado do Rio de Janeiro vai receber apoio financeiro do governo federal para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. João Pedro Neto traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, são quase 3 bilhões de reais, 2 bilhões e 900 milhões de reais para ser mais preciso, que vão ser liberados e transferidos pela União ao estado do Rio de Janeiro para ajudar nas despesas com segurança pública decorrentes da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Rio 2016, o presidente exercício Michel Temer editou uma medida provisória que circulou em edição extra do Diário Oficial da União no dia de ontem, determinando que esses recursos sejam transferidos ao estado do Rio de Janeiro assim que houver a abertura, na verdade, de crédito orçamentário para essa finalidade. Segundo explicou a Casa Civil da Presidência da República, essa verba vai permitir a liberação de recursos próprios do orçamento do estado do Rio de Janeiro para serem remanejados para outras áreas que interessem, isso inclusive, se for o caso, para ajudar nas obras do metrô do Rio de Janeiro que estão em fase final de execução. Bom, Daniel, aqui em Brasília o presidente exercício Michel Temer cumpre a agenda, agora pela manhã ele se reúne com ministros da área econômica, essa reunião está marcada para as dez e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto. À tarde, Michel Temer dá posse ao novo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, essa cerimônia prevista para as três horas da tarde também aqui no Palácio do Planalto. E, Daniel, o presidente exercício concedeu uma entrevista a uma rede de televisão, essa entrevista foi veiculada na noite de ontem. O presidente exercício, inclusive, repercutiu o conteúdo dessa entrevista numa rede social. O presidente exercício afirmou que a primeira dívida social do novo governo é gerar empregos no país e ele diz que, para isso, vai incentivar o investimento privado a abrir novos campos de trabalho. O presidente exercício, de acordo com o presidente exercício, em dois anos e meio é possível colocar o Brasil nos trilhos. O presidente exercício destacou algumas medidas que foram adotadas nesse sentido, nesse período que ele está à frente do governo, como a renegociação da dívida dos estados com a União, uma demanda de pelo menos cinco anos, segundo ele, e que vai ajudar, nas palavras do presidente exercício, a gerar empregos no país. Michel Temer também citou a proposta de emenda à Constituição, que foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional na semana passada e que, inclusive, agora, essa proposta quer incluir aí os estados nessa proposta de emenda à Constituição, que prevê uma limitação para os gastos públicos. Mas, segundo Michel Temer, os valores aí, os percentuais destinados à saúde e à educação, eles não vão ser modificados. Michel Temer também ressaltou aí a relação que tem havido entre o governo federal e o Congresso Nacional, lembrou algumas medidas importantes que foram aprovadas nesse período. No poder legislativo, o presidente exercício também comentou sobre a operação Lava Jato, disse que a operação cumpre o seu papel e que não se pode pensar em paralisá-la. O presidente exercício afirmou ainda que vai continuar prestigiando programas sociais que deram certo e citou, por exemplo, o programa Bolsa Família e o programa Minha Casa Minha Vida. Daniele, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Mais tarde a gente volta a conversar. A situação dos trabalhadores de portos privados foi tema de uma reunião nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. O governo chamou para um diálogo os sindicatos e empresas que operam nos portos brasileiros. Isso porque existe um indicativo de greve no setor. Os sindicatos defendem que nos portos privados as contratações estão desrespeitando as negociações coletivas. Os portos cresceram mais de 2,5% no primeiro semestre do ano e nós não estamos vendo atendidas as reivindicações dos trabalhadores. Para os empresários, a ideia é estabelecer um equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e das empresas, que não podem perder negócios. É fundamental trabalharmos o equilíbrio tanto do lado laboral, do lado empresarial, mas também a competitividade do país no comércio exterior. O sistema portuário é fundamental para a competitividade de comércio exterior. Nova reunião ocorre na semana que vem. Até lá, o governo aposta num acordo entre ambos os lados. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu que uma greve geral no setor portuário não é bom para ninguém. No momento em que o país atravessa a sua pior crise econômica, se nós tivéssemos aí numa paralisação das atividades neste momento, os trabalhadores normalmente com paralisação em que pese a gente pense que agrade, não agrade, eles não gostariam de parar. Por quê? Porque nessas paralisações, no mais das vezes, a maior parte do prejuízo acaba ficando com os trabalhadores. Os empregadores não querem que parem, por quê? Porque eles arcam com prejuízo econômico. A Casa Civil mediou, está mediando esta relação para que nós possamos ter mais trabalho para os trabalhadores e mais rendimento e mais trabalho também para os operadores portuários. Em uma semana, mais de 60 pessoas foram presas e 160 armas apreendidas nas regiões de fronteira do Brasil. Estes são alguns resultados da Operação Ágata. A ação, realizada pelas Forças Armadas em conjunto com órgãos federais e estaduais, está na 11ª edição e, além da vigilância nas fronteiras, também leva assistência médica e social às comunidades locais. De Roraima ao Rio Grande do Sul, são mais de 16 mil quilômetros de vigilância nas fronteiras para garantir a segurança da população. Criada em 2011, sob a coordenação do então vice-presidente Michel Temer, a Operação Ágata integra o Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal e quer reprimir ações criminosas na divisa do Brasil com países sul-americanos. Até agora, 102 mil inspeções e vistorias em veículos já foram realizadas nas estradas. Também foram apreendidos explosivos, armas, munições e drogas. Além de coibir os ilícitos na fronteira, a Operação Ágata leva a populações mais isoladas, atendimento médico, odontológico e atividades culturais. Desde o início da operação, já foram prestados mais de 31 mil procedimentos de prevenção à saúde. Aqui, o Exército, a Marinha, a própria aeronáutica estão realizando assisos, que são ações voltadas para o bem-estar da cidadania. Estão fazendo consultas médicas, odontológicas, distribuindo remédios. Portanto, ao lado de realizar uma ação fundamental para a segurança, inibindo a criminalidade, apreendendo drogas, apreendendo armas e assim por diante, Exército, Marinha e Aeronáutica, que irmanadas conjuntamente, estão também desenvolvendo uma ação social que inclui, além das que eu aqui já citei, o combate exatamente ao Aedes aegypti. Mais de 11 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam da operação. As ações, que vão desde a vigilância do espaço aéreo até a inspeção nos principais rios e estradas com acesso ao país, servem para testar um novo modelo, com uma maior integração entre as forças, os órgãos de segurança pública e agências federais, estaduais e municipais. As últimas edições da Ágata precederam eventos como a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. Este ano, a operação trabalha também pela segurança dos Jogos Olímpicos. Após o pedido de recuperação judicial feito pela empresa de telefonia, Oi, a principal preocupação da Agência Nacional de Telecomunicações é garantir o direito dos consumidores. Em nota, a Anatel informou que vai tomar todas as medidas necessárias para preservar os direitos dos clientes da empresa. A agência também afirmou confiar na justiça para encontrar o melhor caminho e solucionar a situação da companhia. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, descartou a possibilidade de o governo socorrer financeiramente a companhia de telefonia Oi. Em conversa com os jornalistas, o ministro disse que o governo está atento ao caso e com a preservação dos empregos da companhia, mas ressaltou que a solução deve ser encontrada pelo próprio sistema financeiro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Tchau.